99, ali a reta de baixo, dá uma olhadinha, os trilhos já vão se... Ó a poeira lá saindo lá embaixo gente, ai acabou ficando! Quem que ficou lá embaixo? Quem que ficou lá embaixo? Ali a reta de baixo, dá uma olhadinha, os trilhos já vão se... Ó a poeira lá saindo lá embaixo gente, ai acabou ficando! Quem que ficou?